Música Alô, 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 você tá me achando com um cara de palhaça, Miguel? Aonde você tá, porque ele chegou até agora? Aonde você tá me achando com um cara de palhaça, Miguel? Aonde você tá me achando com um cara de palhaça, Miguel? Aonde você tá me achando com um cara de palhaça, Miguel? Aonde você tá me achando com um cara de palhaça, Miguel? Aonde você tá me achando com um cara de palhaça, Miguel? Aonde você tá me achando com um cara de palhaça, Miguel? Aonde você tá me achando com um cara de palhaça, Miguel? Aonde você tá me achando com um cara de palhaça, Miguel? Obrigado.